Olá, população de Autônio. Aqui quem fala é o deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Hoje estou ao lado do prefeito Gervais Zônia, junto do nosso vício, o Valdemir. Nós buscamos fazer um trabalho sério, continuar o que já foi conquistado ao longo dos últimos quatro anos. Fazer um trabalho voltado a cada um de vocês, população dessa terra maravilhosa do povo trabalhador. Tenha convicção, prefeito, que nós juntos vamos buscar os recursos necessários no governo do estado, no governo federal, para melhorar a vida e a qualidade de vida de toda essa população. Atuaremos muito forte nas áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Tenho certeza que juntos nós conseguiremos dar continuidade a esse projeto, valorizando o servidor público municipal, o homem do campo, quem realmente produz e gera emprego. Pessoal, as eleições estão aí, portanto eu peço voto de confiança no próximo dia 15 de novembro, vote 55, vote Gervais Zônia. Vote para prefeito Gervais Zônia. Vice, Glaudemir Caetano. Número 55. A autônia segue em frente. Em cada tempo uma história Em cada história tem alguém Que vem em fase de... É muita coisa